Após sangrentas batalhas por território, o novo rei leão do bando começa a consolidar sua posição. Uma nova batalha começa. Uma leoa indomada se tornará uma ameaça à estabilidade do bando. Assim, quando uma leoa expressa a sua oposição ou rejeição à liderança do novo meio, o leão enfrenta um confronto perigoso. A proteção de seus filhotes promove coragem por parte das leoas. A luta entre leões machos e leoas é uma medida de força e determinação. A leoa não sacrifica apenas a sua liberdade pessoal, mas também sacrifica pelos seus filhos. Cada batalha não é apenas uma questão de poder, mas também de sobrevivência e proteção da família. As leoas nem sempre conseguem proteger seus filhotes. Quando um leão macho domina outro bando de leões, a primeira coisa que ele faz para consolidar sua influência é eliminar seu rival matando os filhotes. Esta acção não só reduz a capacidade de competir por território, mas também reduz a quantidade de alimentos que precisa de ser partilhada, representando um grande desafio para a sobrevivência do rebanho. No entanto, a aquisição territorial não é o objetivo final dos leões machos. Num bando de leões, a luta entre leoas para proteger seus filhotes acontece ferozmente. Eles podem se sacrificar para enfrentar ferozes leões machos e proteger os membros fracos do bando. A posição e o conflito podem levar a uma luta pela liderança. Além disso, para garantir a segurança e estabilidade do rebanho, o rei leão deve ordenar a caça e matança de filhotes de leão. Esta não foi apenas uma medida para prevenir a concorrência futura, mas também uma forma de destruir os descendentes do inimigo. No mundo Selvagem, apenas os mais fortes podem sobreviver e manter a sua posição. Um jovem leão, se não conseguir proteger-se do ataque de um lenão macho, terá apenas um resultado, tornar-se alimento para novos leões. A luta não envolve apenas liderança e controle, mas também a sobrevivência e o crescimento do rebanho. O rei leão enfrenta decisões difíceis e deve assumir a responsabilidade pela segurança e progresso do seu bando. Diante dos planos do leão macho, as leoas não se renderam, lutaram para proteger seus filhotes. Os ataques ocorreram continuamente. A leoa teve que pagar o preço com a morte. Ao ocupar território, os leões machos reivindicam os... Teutrono Para manter a posa aprovação, ele precisa da obediência do filhote de leão e da leoa. Contudo, a resistência da leoa não é apenas um desafio à unidade do bando, mas também um risco de separação do rebanho. O confronto e a resistência das leoas podem criar dificuldades no controle dos bandos de leões. Além de manterem a sua posição territorial, os leões machos também devem manter o seu orgulho e garantir que... Que a competição e os conflitos não afetem o processo de acasalamento e a preservação da espécie. A batala entre as duas facções não é apenas uma batala entre indivíduos, mas também uma batala entre duas estrategias. O novo leão Macho Carrega conseguiu o desejo de conquistar e dominar, enquanto as leoas representam proteção e estabilidade do bando. Cada ataque e defesa são executados com determinação. Os novos leões machos enfrentam forte resistência das leoas, ao mesmo tempo que enfrentam a força e as habilidades de luta dos leões machos. As lutas não duram apenas um dia, mas podem durar dias até semanas. Cada lado deve lutar para proteger o seu território e as suas crianças. E cada ataque e defesa é um desafio assustador. Em última análise, o resultado da guerra afecta não apenas o indivíduo, mas todo o rebanho. Se a leoa vencer esta luta, o bando poderá continuar a viver em estabilidade e harmonia. No entanto, se o novo leão Macho vencer, o bando poderá enfrentar convulsões e mudanças no seu território e estrutura social. Quando os pais do leão morrem após uma luta territorial, os filhotes são forçados a se juntar a um novo bando de leões, que inclui outras leoas. Um grupo de filhotes de leão órfãos enfrentam um futuro incerto, exigindo adaptação e convencendo o novo bando a compartilhar a caça. Esta é uma situação desafiadora para os filhotes de leão, pois eles têm que lutar não apenas para... O que você acha das batalhas ferozes entre os animais da natureza? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Espero que as informações acima sejam úteis para você. Curta e compartilhe o seu canal para receber vídeos novos todos os dias. Ver você de novo! Música Música